Ela queimou arroz, quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machucou o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô, é pavô Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô É pavô, é pavô, é pavô, é pavô Baixou o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô, é pavô, tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô, vem Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô, é pavô, tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo pra onde acabou Quando a cornetinha toca, elas descem até o chão Só me dá-se sem parar, ao som do meu paredão A mulher anda muito louca, balançando a rabeta E quem fica parado quando escutar a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um pouco pra trás quando a cornetinha toca Joga, 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 joga o copozão Joga, joga, joga o copozão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher anda grita rei e a macharada grita ron Todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher anda grita rei e a macharada grita ron Mais um show com a qualidade Vivinho Gravaçói Vivinho Gravaçói O estourado dos paredões Quando a cornetinha toca, elas descem até o chão Só me descem sem parar, ao som do meu paredão A mulher anda muito louca, balançando a rabeta E quem fica parado quando escutar a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um pouco pra trás quando a cornetinha toca Joga, 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 joga o copozão Joga o copozão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher anda grita rei e a macharada grita ron Todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulher anda grita rei e a macharada grita ron É pressão, é pressão E o parceiro perdão da farmácia Volta do doce, vai Essa é a pegada dos paredões, menino Essa é a pedida do meu parceiro Mais um sou com a qualidade Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações O estourado dos paredões Repertório novo, bichão Bora, gostei Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse cobra Abraçando as garrafas Solitão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Fogando o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse cobra Abraçando as garrafas Solitão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Fogando o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu parceiro William WF Divulgações de Pernambuco Envio gravações Saúde, divulgações Parceiro L Divulgações do Youtube Produzir, produzir Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo feijando esse bar Afogando a saudade no querosene Minha senhora Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solitão é companheiro Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Pobrindo o sentimento Que não quer se acabar Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solitão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Pobrindo o sentimento Que não quer se acabar Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Projeto de luxo Olha assim, olha assim E o Zé Lima lança nova Vai para todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleiragizinha Tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Bum tá pra baixo, bum tá pra cima, vai Bum tá pra baixo, bum tá pra cima Eu disse, bum tá pra baixo, bum tá pra cima Bum tá pra baixo, vai Bum tá pra cima, vai Mais um show com a qualidade De vinho grava só, hein De vinho grava só, hein O estourado dos paredões E o Zé Lima lança nova Vai para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai só Só de sacanagem vem na fuleira, Gizinha Só de sacanagem vem na fuleira, Gizinha Vai só de sacanagem vem na fuleira, Gizinha Só de sacanagem vem na fuleira Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Bum tá pra baixo, bum tá pra cima Eu disse, bum tá pra baixo, bum tá pra cima Bum tá pra baixo, bum tá pra cima Eu disse, bum tá pra baixo, vai Bum tá pra cima É pra estourar nos paredões Ô, Lapa da Vé É pra tocar nos paredões, menino Projeto de luxo oficial no YouTube, curte lá Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Brava, vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Brava, vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui No colinho do Zezinho Senta aqui, senta aqui No colinho do pai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho, vai! Senta aqui, senta aqui No colinho do pai Senta aqui, senta aqui No colinho do Zezinho Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho, vai! Coração! Meu parceiro tem vibravações Meu parceiro William W é vibrações Essas malandras assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, vrá, 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 vrá No colinho do papai, senta aqui, senta aqui No colinho do Zezinho, senta aqui, senta aqui No colinho do pai, senta aqui, senta aqui No colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Mais um sol com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O estourado dos paredões Mais uma pra falar de amor Esse é meu pra gente, luxo, repertório novo Pra você curtir Bora curtir, vem Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco carro, casa e joia por um beijo Não tenho palavra pra explicar Mas eu te daria a minha vida Te ver chegar Me faz voar Até a lua em voltar Te ver chegar Sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Mais um sol com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O estourado dos paredões Se eu quiser Se eu quiser Meio gravações Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco carro, casa e joia por um beijo Não tenho palavra pra explicar Mas eu te daria a minha vida Te ver chegar Me faz voar Até a lua em voltar Te ver chegar Sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha 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 Olha a dança Esse é o meu projeto de luxo Repertório novo E vem dançando, vem dançando Os piaços do véio Quebrou os piaços do véio Quebrou os piaços do véio Quebrou o véio no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiaço do véio começou a endurecer O véio travou o piaço do véio Quebrou os piaços do véio Quebrou o piaço do véio Quebrou o piaço do véio Quebrou o piaço do véio O véio no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer Mas o véio no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer Mas o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio Quebrou, mas o espinhaço do véio Quebrou, o véio travou, o véio travou O véio travou, o véio travou, mas o espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou, mas o espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou, mas o espinhaço do véio Quebrou, o véio travou O véio travou, o véio travou O véio travou, mas o espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou Esse é meu projeto de luxo Soumusica.com Projeto de luxo oficial no Youtube, curte lá Meu parceiro Fernanda Farmácia Vai Ô pegada velha de forró Essa vai bater forte nos valedões Foi no forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Diferente não estranho Esse é meu projeto do seu forró Foi no forró de vaqueirão Diferente não estranho Que eu perdi meu grande amor Diferente não estranho Ela me viu beijando outra Diferente não estranho Que eu perdi meu corpo Diferente não estranho Diferente não estranho Eu perdi meu grande amor Diferente não estranho Diferente não estranho, a mulher tá se apaixonando Diferente não estranho, a mulher tá se apaixonando Mais uma do meu repertório novo, Projeto Xuxo Os links dos paredões, menino Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contagio ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o miau tem sete vidas, ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha não queira saber Se não vai entender e é melhor não ter Você sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, você sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se chora Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contagio ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o miau tem sete vidas, ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha não queira saber Se não vai entender e é melhor não ter Você sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se sabe que bem como é de celular do seu amor uma cebola Deixa atenção, vou lhe dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se chora Esse é meu projeto de luxo, em Dom Gizela e Produções Repertório novo Em Dom Gizela e Produções, Projeto Lúcio Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento nessa casa e o coração Vazio e frio, vai sem você Só uma parede nos separa do nosso quarto casal e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que prefere estar só no frio da madrugada? Eu quero sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Vazio e frio, vai sem você Só uma parede nos separa do nosso quarto casal e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que amor é esse? Que prefere estar só no frio da madrugada? Eu quero sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta, no carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Meu parceiro é o divulgações Tá joão, tá joão Lindo, Marcelo Esse é meu projeto de luz no corral Passa meu parceiro Fernanda Barmá Cê tamo junto, viu? Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido E aí Eu nunca te caí Aquela outra coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Mas que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido E aí Eu nunca te traí Aquela outra coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Mas que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Meu parceiro Vem viu gravações Parceiro William WF Divulgações A galera dos paredões de som Que curte o projeto de luxo Nesse meu Brasil Aquele abraço Sua música.com Novo MP3 Aquele som Vamos lá Em nome de zero E traduções Esse é meu projeto de luxo Abraça meu parceiro WF Divulgações Meu parceiro William Envio gravações História dos paredões Meu parceiro Fernando Da farmácia É pra tocar no paredão Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta visão Tô tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta visão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Zé Lima Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Vou tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Zé Lima Apagou a luz Bora pra cima Vem Vai Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei O oficial do Youtube Puxa lá Puxa lá Puxa lá Repressão É o suíto dos padeirões Vem Esse é meu projeto de luxo Essa é o mantra Vaqueirão do meu Brasil Vai descendo Vai trabalhando Representando meu projeto de luxo Vem Vem Ô negócio bom Quando o claro do sol vai despontando Vou detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canto, galo Boto a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Vou farrova, queijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Vou farrova, queijada e mulher Mas sou vaqueiro e vivo apaixonado Vou farrova, queijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Vou farrova, queijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina, o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração, meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José, o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado Quando o lar do sol vai descontando, vou detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra, do fuleiro, do quintal, canto o galo Boto a cela no lombo do cavalo e depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé, vou tocando minha vida de gado Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, mas sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina, o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, Zombeiro, São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou forró, vaquejada e mulher Mas sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou forró, vaquejada e mulher